Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erika Avaloni Lima, advogada especialista em legislação de trânsito. E no vídeo de hoje quero conversar com vocês e explicar um pouquinho sobre a questão dos radares, esse assunto que está deixando muita gente de cabelo em pé. E por quê? Porque todo mundo sabe que no finalzinho do ano passado nós tivemos a edição de uma nova resolução que trouxe alterações nos critérios para fiscalização do excesso de velocidade. Bom, e muita gente, principalmente o pessoal de Botucatu, que me mandou bastante dúvidas com relação a um radar que fica posicionado na Castelinho. E eles estão com dúvidas com relação a esse radar, se ele está de forma regular ou se ele está irregular. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acredito que tem muita gente com dúvida com relação a isso, principalmente porque já existiam alguns radares instalados em determinados lugares e eles ainda continuam ali. Então se você também tem dúvida com relação a fiscalização do excesso de velocidade, com o posicionamento dos radares e o que fala essa nova resolução, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, então vamos lá. A resolução que trouxe essas alterações é a resolução 798. Ela foi editada no dia 2 de setembro de 2020 e entrou em vigor no dia 1º de novembro de 2020. Porém, alguns pontos merecem ser levados em consideração. Essa questão dos radares, o que ele fala com relação a localização, ao posicionamento dos radares? Ele fala que os radares não poderão mais estarem escondidos, não poderão estar em pontes, nem em postes, nem em obras de alvenaria. Isso quer dizer que o radar não pode ser colocado no final de uma ponte ali, de repente numa rodovia, para que quando você passa você não identifique este radar. Porém, existe um artigo aqui, o artigo 13 desta resolução e eu quero fazer a leitura dele para vocês. Que fala com relação aos radares que já estavam em operação antes da entrada em vigor desta nova resolução em 1º de novembro de 2020. O que que fala o artigo 20? Ele fala no artigo 13, inciso, deixa eu ver aqui, inciso 2º. Ele fala assim ó, os requisitos previstos nesta resolução são exigidos após 12 meses da data de entrada em vigor para os medidores de velocidade em operação. Então, o que que quer dizer? Que os radares que já estavam em operação, que é o caso deste radar que fica posicionado lá em Botucatu, na Castelinho, se ele já estava em operação antes da entrada em vigor desta resolução, ele tem até 12 meses, ou seja, um ano para se adequar às novas regras, tá? Então, todos os radares que você conhece aí na sua cidade, na sua localidade, que já estavam em funcionamento, né? Que já estavam instalados, eles têm até um ano para se adequarem a essas novas regras. Bom, de qualquer forma, né? Agora que eu já esclareci este ponto específico para vocês, de qualquer forma, fica o meu alerta. Respeitem as placas de limite de velocidade, assim você não vai precisar se preocupar com os radares, tá? Uma questão muito importante é que, se você transitar em velocidade superior à máxima permitida em 50% daquela que é permitida na via, você pode ter, inclusive, por causa desta única infração, o seu direito de dirigir suspenso. Então, gente, muita atenção, excesso de velocidade é perigoso, respeitem as placas de limite de velocidade e aí fica esse alerta para vocês. Se vocês transitarem em velocidade superior à máxima em até 50%, aliás, em mais de 50%, você terá o seu direito de dirigir suspenso. Não é de forma imediata, tá? É preciso que seja instaurado um processo de suspensão, é preciso que o órgão te dê o direito de se defender, de apresentar suas defesas, os seus recursos, para somente depois de tudo isso, se ainda assim for mantida a penalidade, você terá o seu direito de dirigir suspenso. E o mínimo para esses casos de excesso de velocidade em mais de 50% é de dois meses. Então, você terá sua CNH suspensa por dois meses. Então, olha só o prejuízo. Além do que, essa multa custa mais de 800 reais. Então, fique atento, gente, respeitem as placas, respeitem os limites de velocidade e atenção para o que eu falei aqui no vídeo. Os radares já em operação, eles têm 12 meses para se adequarem à nova resolução. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já envie esse vídeo para as pessoas que têm dúvidas. E se você ainda ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.